Olá a todos, sou eu, o Renegado da Folha, Itachi Uchiha. E antes de começar o vídeo, Sukiyomi! Você caiu no meu genjutsu. Enquanto estiver aqui, será informado sobre... A propaganda. Aqui eu é quem mando, pois... Você caiu no meu genjutsu. Minha mão travou, mestre. Genos, eu já falei pra você levar esse negócio no mecânico. Mestre! Genos, vamos logo, Genos. A gente vai perder a promoção no mercadinho. Eu não tenho uma Philips aqui, Genos. Genos, eu nunca estive nessa cidade antes. Que lugar esquisito. Será que aqui tem um mercado com muitas promoções? Mestre, essa cidade costuma ter mercados muito bons. Eu vi isso na internet. Eu quero comer, Genos. Eu tô com fome, Genos. Mestre, aparentemente tem um restaurante logo ali na frente. Ah, é mesmo? Vamos lá, Genos. Mestre, espere. O que, Genos? Eu tô com um meteoro. Ah, devo parar ele com o meu estouro. Não, Genos, deixa que eu cuido disso. Ah, que saco. A Ania tá tão entediada. Sim, você está feliz, Deus. É, tem um meteoro! A Ania vai morrer! Mestre. Genos, não se preocupe. Eu cuidarei desse meteoro. E depois a gente vai no mercadinho. Mestre, você é demais, mestre. É, o negócio vai cair. Ania, Ania tem que dar um jeito nisso. Ania vai salvar o mundo. Tem um cara ali. Oh, o cara saiu voando. Tem outro anormal aqui. O paracetamol. Parece um fogo da Artafaz. Nossa, isso aqui vai pro canal. Canal do YouTube. Aí, gente. Oxi. Oh, o que aconteceu? O moço estourou o bagulho. Oh, diabo. Eles podiam junto? Tá caindo em tudo aqui. Ali, ó. Tá caindo. Oh, acabou. Tá, Genos. Foi muito fácil. Vamos logo. Eu tô com fome. Mestre, você é realmente incrível, mestre. Mas chega com essa ladainha de mestre. Peço perdão, sensei. Genos, eu acho que tem uma criança lá na frente. Eu vi. Aquela criança não deveria ter ficado com medo. Eu não sei. Ela tá se aproximando, Genos. Eu não gosto de criança, Genos. Eu não sei lidar com criança, Genos. Genos, me protege. Sim, ela pode estar em pânico. Eu vi um cara perto do lado do misterioso. Sensei, criança, você está com medo? Não, tu não viu? Teve fogo de artifício ao vivo. Fogos? Não, é fogos. Fogos. Fogos da Artafai. Sensei, eu acho que ela não entendeu o que acabou de acontecer. Moço, você tem tatuagem? É a primeira vez que eu vejo a Ania ver uma tatuagem em metal. Faz eu. Sensei, eu acho que eu entendi o seu medo. Você também estava na escola? Eu estava votando, é ali, ó. A Ania não pode contar onde estuda. Papai falou que é crime. Sensei, me ajuda. Você gosta de creme? Creme, creme é muito igual. Eu gosto de sorvete de creme. Que incrível! Nossa, ele é careca! Genos, eu tô com medo. Sensei, acho que ela acabou de zoar a sua... Você tá comendo? Eu sou careca, qual o problema? Ele é deficiente? A Ania também é deficiente. As pessoas falam que eu sou muito burra. Sensei, não compreendo essa criança. Eu estou com medo agora também. Olha, irmão, eu também tenho. Vocês têm, eu vi. Criança, onde é a sua casa? Você tem que voltar pra sua casa. Não é seguro uma criança sozinha. Eu tenho uma pita aqui que se eu puxar, faz... Então sai, não me aproxima não. Vamos embora, Genos. Sensei, eu sou gostoso demais para lidar com essas coisas. Mas moço... O que é? Eu não sei onde eu tô. Você se perdeu? Eu tava andando, brincando de não pisar no azulejo errado, sabe? Genos, a gente vai ter que levar ela pra casa, Genos. Esse é o trabalho de um herói e eu tenho que subir minha classe, Genos. E levar crianças pra classe faz esse tipo de serviço. Ela tá perdida. Você é um herói? Anja também é uma heroína espiã. Eu sei atirar em pessoas. Ao contrário de você, criança, eu não brinco de herói. Eu sou um herói. Anja, não brinca. Ó, eu consigo ler essa mente. Você tá pensando na promoção do mercado. Ela tá certa, Genos, a promoção do mercadinho. Mestre, como isso é possível? Anja é lemente, Anja é psicodélica. Genos, a gente tem que abandonar essa criança. A gente vai perder a promoção. Moço, você não pode abandonar uma criança em perigo. Ah, Genos. A Anja tá fugindo de um criminalismo ali atrás. Então vocês não podem abandonar uma criança em defesa. Mestre, tem um detalhe. Uma leve semelhança entre nós e essa criança. Eu sou pequena e vocês são altas. Não, é que a gente também não sabe onde a gente tá. Genos, você falou que você sabia que você viu na internet. Calma aí. Tô perdendo a voz, cara. Genos, essa criança fuma. Desculpa, é que o papai deixou vacilando lá no armarinho. Mestre, essa criança tem um pai que fuma. Moço, moço, moço. Foi você que foi ali no Artifice? No quem? No quem? No bicho grande, fogo. Meteoro. Fogo da Artifice. Foi você? Eu vi um cara voandinho assim. Sim, eu fui lá em cima e destruí aquele meteoro. Você destruiu. Não é difícil. Como? Não. É só você dar um soco. É o meu mestre, é o mais incrível de todos. Mamãe ensinou a dar soquinho. Teve um cara da minha escola que ele veio correndo no meu morro, aquele safado. Então você sabe socar? Vem na mão, otário. Soca o Genos. Estário. Mestre, isso consideravelmente doeu um pouco. Mestre, minhas mãos estão travando. Eu vejo que você conseguiu danificar um pouco, Genos. Eu estou realmente... Não sei o que eu estou. Eu tô com fome. Dá um soquinho aqui, tua vez. Não, é melhor não. Se eu te der um so... Dá um soquinho aqui nele, então. Não, também. Mestre, tenha piedade. Se eu socar qualquer um daqui, é capaz de vocês serem desintegrados. Que legal. Me ensina a desintegrar. É muito fácil. É só você fazer todo dia sem abdominais, sem flexões, correr 10 mil quilômetros e não dormir com o ar-condicionado ligado. Mas é impossível. Não, eu não consegui fazer isso até ficar careca. Anja, não quer ficar careca. Então você nunca vai ser tão forte quanto eu. Anja, vai ser calva imediatamente. Pode raspar. Você quer ver como o meu soco é forte? Mas não tem ninguém aí. Quem você vai socar? Fica vendo. Ele está fazendo o... Fafou! Desanha, pode ser? Vai. Eu fiquei demais, mas ficou aqui. Você precisa fazer sem abdominais, sem flexões. Correr 10 mil quilômetros, dormir sem ar-condicionado. Anja só sabe contar até dois. Oh, seis. Janice, essa criança é muito burra. Mestre, ela pode ser de uma inteligência um pouco abaixo da média. Mas aparentemente o soco dela foi um pouco acima da média de uma criança. Eu não falei, Anja é especial. Pode ter potencial. Sem falar que o soco dela foi na minha perna e ela conseguiu zoar meus braços. Começa correndo, criança. Vem comigo, vai. Mas o moço careco ia perguntar se ele é sua namorada. Anja cansou já, para aí. Moço. Vai, corre, criança. Sua careca está reluzindo. É bom você estudar português também, criança. Eu acho que o Genos não vai voltar depois daquele soco. Você já cansou? A gente só correu um quilômetro. Não foi 10 mil. Não, esse foi só um quilômetro. Peço perdão pela demora, mestre. Eu estava consertando os meus braços. Estou novo em folha. Ela não aguenta correr um quilômetro. Já que você não quer fazer flexão e nem abdominais. Então eu quero que você pelo menos tente fazer 30 plos de chinelo. 30. 30 mil. Podia ser 30, né? Mil. Tudo isso pelo soco mais forte da Anja. Ok. 1, 2, 3, 7, 14, 90, 3, 4, 2, 7. Eu tenho a impressão que a inteligência dela vai interferir um pouco no treinamento. Genos. Essa criança é muito boa. 10 mil. É, foi 10 mil, hein? Obrigada, obrigada. Podem beijar meu pezinho. Essa não foi 10 mil. Foi sim, otário. Eu sei, Genos, ela é uma criança. Então corre 10 mil vezes por volta dessa casa aí. Isso é um ovo. Só corre. Mas não tem ninguém para socorrer, tutut. Estou correndo. Genos, vamos ver se ela é boa mesmo. 10 mil. Não, mais uma volta. Vamos ver se ela é boa mesmo. Vamos embora, Genos. Volte aqui! Anja vai aprender o soco mais forte. Genos, eu não aguento mais. Eu sei para onde vocês estão indo. Ela é uma criança, a gente não pode abandonar ela. Oi, a gente estava te treinando. Não fiquem numa skin enquanto uma criança corre. Eu leio, leio. Aparentemente para uma... Genos, cadê sua câmera? Aqui. Vocês estão gravando? Isso é Big Brother? Não, a gente grava todos os nossos treinamentos e salvamentos. Ah, vocês são youtubers. Não, não. Somos heróis, a gente tem que gravar as nossas ações. Tá, você quer aprender o soco mais forte. Então, você tem que treinar todo dia. Por que você tem cara de peixe? Me ensina logo o soco. O papai, ele corre todo dia e não dá soco. Você não tem um corpo resistente. Se você der o soco que eu dou, você vai se desintegrar. Mas, moço, você é esmilinguido. Não fale assim do meu mestre. Meu mestre é incrível. Meu mestre é... Vamos ver se seu treinamento serviu para alguma coisa. Dá outro soco no Genos. Vem cá, otário. Não precisa se conter. Não irei me conter. Vem cá. Vai que é tua, Genos. Eu vou resistir a esse soco, senhor. Eu prometo. Vem na mão, otário. Eu falei pra tu. Agora, o que você tem para ensinar para a Anya, senhor mais forte? Então, nesse caso, eu vou, a partir de agora, te treinar. Genos, você está fora. Otário. Tenha piedade. Genos, vai buscar a nossa compra. Eu vou levar essa criança e treinar ela. Mestre, eu preciso de uma chave de fenda. Não tem. Qual que é o seu nome mesmo? Anya. Pentelha. Vamos. Pentelha não.